Meus queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, estamos começando mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das edições bíblicas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E nós estamos no último trimestre do ano de 2024. Temos como tema as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Teremos hoje a lição de número 9, a lição prevista a ser aplicada no dia 1º de dezembro de 2024. E o tema é promessas para pais e filhos. Antes de conversarmos nos comentários, deixe aí a cidade, a igreja de onde você está nos assistindo, porque assim você estará concorrendo, participando do sorteio do livro Teologia Sistemática de Stanley Horton. Promessas para pais e filhos. Texto alto. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Para que te vá bem e vendas muito tempo sobre a terra. Verdade e prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. A leitura da Bíblia 5a se encontra registrada no livro de Salmos, número 127, reciclos 3 a 5, cartaz Efésios, capítulo 6, reciclos 1 a 4. Salmo de número 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu baladão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Cartaz Efésios, capítulo 6. Quero ouvir aqui, para introduzir a nossa pré-aula, o papai mais novo da Assembleia de Deus do Ministério Floresta, visita o nome Gabriel Ramos, a primazia é sua, meu querido. Suas palavras de introdução e sua salvação a nossa audiência. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um tiro de alegria, estarmos em mais de uma de nossas pré-aulas, juntamente com a doelha de estagiados, e auxiliar Gabriel Felipe. Nessa lição, nós estudaremos a respeito das promessas de Deus aos pais e filhos. Nós vemos, na perspectiva de Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. E essa herança traz diversos desafios e responsabilidades. A criação de um filho, nos dias atuais, não é algo muito fácil. Nos dias atuais, nós vemos diversas ideologias que tentam deturpar o valor familiar. E por isso, é um grande desafio a criação dos filhos. E nós vemos que, se quisermos ser bem-sucedidos na criação de nossos filhos, precisamos estar de acordo com a palavra, obedecendo seus preceitos, e assim, vamos garantir um ambiente familiar saudável, relacionamentos saudáveis, trazendo assim uma proteção e felicidade para os filhos. E eu me sinto muito feliz e honrado que estou à espera de um menino ou de uma menina. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço para minha esposa, para a irmã Emy, a nova mamãe do ano. Ou dois meninos, ou duas meninas. Ou um menino e um menino. Deus abençoe. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui em mais de uma das nossas pré-aulas, ao lado do Evangelista Jato, do meu amigo, novo pai, presbítero Gabriel Ramos. Nós nos alegamos com ele, porque isso é bênção, é herança do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família, presbítero Gabriel Ramos. Então nós vemos aqui que a família é uma criação de Deus. E a família é a célula mater da sociedade, a base da sociedade. Sem família não há um conjunto de pessoas, não há sociedade, não há igreja. E nós, com isso em mente, temos que família é uma das principais pautas da palavra do Senhor e do Evangelho. Nós precisamos ter essa atenção. E é preocupante nós vermos que os índices de divórcio e de problemas familiares têm aumentado, inclusive dentro da igreja. Qual é o problema disso? O que tem causado isso? Nós precisamos aprender sobre pais, sobre filhos, sobre a família, à luz da palavra do Senhor, para que nós possamos continuar tendo essa criação do Senhor inabalável. Queridos irmãos, um dos ensinamentos mais preciosos que trago numa memória efetiva muito remota do nosso pastor, pastor Marcos Santos, vai uma abração no pastor, quando ele já de muito tempo nos ensina que existe uma escala de prioridades na vida do crente e na vida do orgulheiro. Em uma escala de prioridades, primeiro se vem o nosso relacionamento com Deus, depois a nossa esposa e família, para só depois então estabelecermos as nossas atividades na igreja. Nosso pastor sempre nos deixou muito claro que o exercício do santo ministério pressupõe, antes de qualquer coisa, uma vida familiar saudável. E parece que foi isso que o apóstolo Paulo observa quando ele apresenta as recomendações para se ter e perceber na vida de um homem, ser marido de uma só mulher, dominar bem os seus filhos. E Paulo deixa claro, aquele que não cuida bem da sua casa, não poderá cuidar com a excelência dos negócios de Deus. Então, partindo do pressuposto que uma igreja saudável pressupõe famílias saudáveis, e que uma igreja é constituída anteriormente de famílias, nós trataremos das promessas de Deus para pais e filhos falando da preciosidade que o Senhor tem a nosso favor enquanto família de Deus e enquanto família consanguínea e afetiva. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente e valorizar, para valorizarmos, o quão caro é termos uma vida familiar convivendo com pai, filhos, mãe, sogra, nora, sobrinhos e primos. E Deus venha abençoar a nossa família, porque assim estará abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Ponto número 1. Relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos, irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que sobre o pai e sobre a mãe existe uma grande responsabilidade. A educação é uma delas, a formação espiritual e o cultivo da fé. Frequentemente, as crianças são vistas como responsabilidades, não como riquezas. Na perspectiva do Salmo 127, nós observamos que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma riqueza. E aqueles que veem as crianças como uma distração ou incômodo, deveriam vê-las como uma oportunidade de formar o futuro, de ter uma riqueza em suas mãos. É preciso zelar, é preciso cuidar da herança do Senhor. E no mesmo Salmo 127, verso de número 4, vai nos dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Então nós vemos que, além de ser uma herança, os filhos são como flechas. Isso traz o sentido de utilidade e de ser importante. Não podemos tratar as crianças, os filhos, como incogniência, pois Deus nos atribuiu um valor altíssimo. Queridos e amados irmãos, vamos ouvir agora o nosso irmão Gabriel Felipe falando sobre pais e filhos. Na metodologia científica, ao se tratar um problema, geralmente se tem a seguinte abordagem. Primeiro você tem que identificar qual é o problema, o que precisa ser resolvido. Depois você formula uma hipótese, por que aquilo está acontecendo. Para depois você iniciar as tratativas para a descoberta, se aquilo procede ou não, e quais as possíveis soluções para aquilo. E nós podemos utilizar de uma metodologia semelhante para nós tentarmos entender ou compreender quais são os problemas que são gerados em nosso meio. Como disse na introdução, nós infelizmente temos observado alguns problemas familiares, muitas das vezes infelizmente no meio da igreja. Nesse primeiro tópico nós falamos de pais e filhos. E nós temos que ter essa visão bem formada, que o Senhor preza antes de qualquer coisa, antes da igreja ou antes da sociedade, na família. E como o evangelista Jackson disse, o apóstolo Paulo vai escrever que o obreiro, para ser aprovado para tal função, precisa ter o cuidado de sua família, porque o Senhor prioriza isso. E nós temos que ter essa visão, porque infelizmente muitos não têm essa visão. acho que a família pode ficar ali sendo deixada de lado, desleixada. E nós vamos ver a luz da palavra do Senhor. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas nós observamos aqui a palavra do Senhor frisando. A promessa é para vocês e para os vossos filhos. Como que os filhos vão viver a promessa se os pais não se atentarem a observar? Como que os filhos vão viver a promessa se os filhos também não se atentarem para as coisas de Deus e o ensinamento dos seus pais? Então nós observamos que a promessa do Senhor é para a família, pais e filhos. E nós temos que ter essa comunhão e essa busca não de forma unilateral, ou seja, não de só um dos lados, mas sim de toda a família, buscando juntos ao Senhor. Porque, como diz o Salmo 127, a bênção é para a família. Nós precisamos ter essa visão bem firmada, bem focada em nossos corações. O Senhor é um Deus que criou a família, Ele ama a união, Ele ama a família. Amados, em um tempo de narrativas e guerras ideológicas, criou-se diversos conceitos a respeito da família. Família nuclear, composta por pais e filhos, família extensa, composta por pais, filhos, avós, tios, primos e uns parentes. Família monoparental, composta por um dos pais e seus filhos. Família anaparental, composta apenas por irmãos sem pais, aparentemente a família de Marta Maria e Lázaro. Família matrimonial, composta por um casal que se casou. Família conformal, composta por um casal que está em um estado. Família mosaico e restituído, composta por pais que se separaram e começaram a viver com outra família. Família simultânea ou paralela, composta por um indivíduo que mantém duas relações ao mesmo tempo. Família unipessoal, composta por uma única pessoa. De certo é que nós, quando enxergamos para o modelo bíblico, tradicionalmente nós temos na compreensão bíblica do Antigo e do Novo Testamento, que família é a composição de homem e mulher que se unem pelo matrimônio e que tem como produto mais caro desse relacionamento a constituição e o nascimento de filhos. Só que nós vemos hoje, a cultura pós-moderna, a desconstrução desse ideal de ter filhos. Então os casais hoje não querem ter filhos. Eu sou casado há 10 anos e eu não tenho filhos por uma questão biológica. Eu sou um homem estéreo, eu não posso gerar filhos. Mas eu estou na fila de adoção. Sou o primeiro da fila aqui no nosso município. Por quê? Porque é um desejo do meu coração e desejo do coração da minha esposa sermos pais e filhos. E tem gente hoje, irmão Gabriel Ramos e Gabriel Felipe, que prefere ter cachorro, criar porco, dentro de casa do que criar gente. E nós vemos que isso está completamente na contramão da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o desejo de Raquel, ela dizia, dá-me filhos, senão eu morro. Então, minha irmã, meu irmão, você casado, que tem saúde, que tem condição biológica de gerar filhos, saiba que esta é a vontade de Deus para a sua vida. E tem gente que faz tanta conta, conta de faculdade, conta de moradia, conta de manutenção e tem que ser feito o mesmo. Mas não faz a mesma conta para comprar carro, para construir casa, para viajar. Então, na verdade, não se trata de um planejamento financeiro, na maioria dos casos. Se trata de prioridades. Não está na prioridade de muitos casais cristãos gerarem filhos. E nós precisamos entender que a luz da Bíblia, esta não é a vontade de Deus. Dentro de um planejamento familiar, financeiro e social, o cristão deve, sim, se programar, se planejar e se preparar para ter filhos. Tenha os seus animais domésticos, mas foque em cumprir o mandamento do Senhor, em ser mãe e pai, alegre pai e mãe de filhos. Mão Gabriel e Felipe, Mão Gabriel Ramos, né, hoje nós divertemos a ordem nessa aula. Um mandamento com promessa para os filhos, Mão Gabriel Ramos. Nós vemos que, em um ambiente, em sociedade, todos possuem direitos e deveres. E também, sendo assim, da mesma forma, em um ambiente familiar. Tanto os filhos, tanto os pais, têm responsabilidades uns para com os outros. E o subtópico 2 vai trazer a responsabilidade, também trazendo em si um mandamento com promessa para os filhos. Os filhos devem honrar os pais. Existe uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto eles estiverem sob os cuidados dos pais. Mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Portanto, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, vai trazer um mandamento. E, nesse capítulo de número 6, também traz uma promessa condicional. Se você honrar e obedecer aos vossos pais, os seus dias serão prolongados sobre a terra. E nós temos que abençam para os filhos na medida que honrarem e obedecerem aos vossos pais. Ô Gabriel Felipe. Nós estamos num trimestre que o tema principal é promessas. Promessas feitas de Deus para nós. E com a família não é diferente. Nós temos promessas vindas diretamente do céu para a família. E aqui nós estamos falando, nesse subtópico, de filhos. Um mandamento com promessa para os filhos. Salomão, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mão, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Nós sabemos, e já foi lido aqui, que obedecer, melhor dizendo, honrar aos pais, é o primeiro mandamento com promessa. Estamos diante de uma promessa condicional, que assim como as outras, serão usufruídas ou serão aproveitadas se o crente for fiel e obedecer. No caso aqui, obedecer e honrar os pais e mães. Então nós vivemos em uma época que os jovens, principalmente, e nós, temos acesso a muita informação. tão antigamente, apesar de ser novo, mas nós ouvimos as histórias, os filhos, eles acreditavam muito na palavra dos pais. Mas hoje, com o advento da tecnologia e cada vez mais informação, muitas das vezes, os filhos se acham autossuficientes ao ponto de tomarem decisões por si próprias, não consultando, não levando em consideração os conselhos e não honrando os seus pais. Mas a palavra do Senhor é clara. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. Honre seus pais, porque isso, certamente, será a bênção de Deus na tua vida. Queridos e amados, o texto dirá, Efésios 6,2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja que ele não diz, obedeça o teu pai e tua mãe. Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe. A obediência está dentro do princípio da honra. Mas a obediência não é a única maneira de se honrar pai e mãe. Talvez a obediência, a deferência e o respeito seja o colorário do exercício desse princípio. Mas honrar pai e mãe está muito, vai mais além do que obedecer. Honrar pai e mãe tem caráter retributivo. Ou seja, honrar pai e mãe é retribuir, é compensar o investimento feito. Então, o que nós encontramos à luz da sacada das escrituras é o quê? O princípio da honra pai e mãe é você devolver para o seu pai, para a sua mãe, tudo aquilo que você recebeu deles. Na medida do possível. Então, Deus não nos chamou para sermos parasitas, sanguessugas, que só ficam sugando de pai e mãe o resto da vida. chega uma fase da nossa vida que você precisa começar a devolver, a dar o troco daquilo que você recebeu. E a palavra vai nos dizer, não é uma terminologia que nós, pentecostais clássicos, muito utilizamos, mas me parece aqui um princípio de ativação espiritual no mandamento. Se você honra, se você retribui, se você corresponde, se você obedece pai e mãe, você tem acesso acesso a uma série de promessas. Então, meu querido e amado irmão, você já fez 18 anos de idade ou antes disso, você já tem capacidade financeira e econômica de auferir algum tipo de renda, o mínimo que você pode fazer é pagar conta de luz, conta de água, ajudar na compra da casa. Depois que se casou, a sua responsabilidade é com a sua esposa e com os seus filhos, é verdade, mas também é com os seus pais. Então, se você pode, pague um bom plano de saúde, faça uma generosa cesta básica e isso você não está fazendo favor, você está cumprindo uma obrigação. Isso é o que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina. Ponto 3, mandamentos e bênçãos para os pais, irmão Gabriel Ramos. O relacionamento entre pais e filhos deve ser guiado por amor e disciplina, porque os filhos têm responsabilidade para com os pais e os pais têm responsabilidade para com os filhos. Os pais devem cuidar afetuosamente mesmo que os filhos não sejam tão obedientes e amáveis. E eu quero aproveitar neste subtópico e mandar um abraço para os meus pais, pastor Elias e para a irmã Josiane que por muita luta, amor e carinho cuidaram de mim durante 22 anos e agora a irmã Emily está cuidando. Pode chorar não, hein, meu filho? Pode chorar não. Vamos lá. Não é fácil ser um bom pai ou uma boa mãe nos dias atuais a qual nós estamos vivendo, porque além dos desafios que o mundo oferece, também nós vemos que é necessário muita paciência para criar os filhos e para que o lar venha a ser guiado pelo amor e que Cristo venha a ser o centro da família. É difícil você estabelecer um relacionamento saudável entre família e que venha esse relacionamento glorificar e honrar a Cristo. Nós vemos na perspectiva de Efésios capítulo 6 versículo 4, nós vemos que a frustração e a ira não podem ser motivos de disciplina. Antes, os pais devem ser constantemente amorosos tratando os filhos do mesmo modo que o Senhor Jesus trata o povo que Ele ama. Corrige o teu filho, tenha disciplina, mas também em momentos de elogios, não economize elogios porque vai bem um filho escutar elogios do próprio pai. Como disse anteriormente, nós precisamos analisar o cenário atual que vivemos. Nós observamos que ao passar dos anos o número de filhos por casal vem diminuindo. A gente pode olhar isso na Europa que tem causado um envelhecimento populacional porque as pessoas não têm filhos como antigamente. Nós observamos isso até no nosso querido Brasil. E por que isso vem? Como eu disse, a família é uma criação de Deus e multiplicar é uma ordenança dele. Logo, o inimigo tem como alvo ataque às famílias e começa a se criar toda uma ideologia e um sistema contra a família e contra criar filhos, contra ter filhos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Como erá do trabalho das tuas mãos, ele será feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu ainda não sou casado, mas pretendo me casar em breve em nome de Jesus. Pai de sete filhos. Quero ter uma família grande porque isso é bênção do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que tem bênçãos para os pais e para os filhos que mantêm essa comunhão, essa união, isso que vem diretamente do céu. Então, a Bíblia vai nos dizer aos pais como cuidar dos filhos. Vai dizer não provocai a ira, mas admoestai-os na palavra do Senhor. Quer ter uma família bem-sucedida? A palavra do Senhor deve ser o centro do teu lar, o centro da tua casa. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor é o nosso manual para todas as coisas. Glória a Deus. Quero pegar carona aqui no princípio do nosso irmão Gabriel Ramos e mandar também um abraço para o meu pai, presbítero de irmão Wanderli. Foi com o Senhor que eu aprendi a ter amor pela Bíblia. A primeira vez que eu abri a Bíblia para ler, meu pai reunia nós três, eu, Jonathan e Eduardo, meus outros dois irmãos, nos colocavam na cama, davam a Bíblia para cada um e ele ia lendo a revista de escola dominical e as referências. Nós era quem abriamos, pedíamos para ele. E isso nos trouxe essa cultura de leitura e acima de tudo leitura da Bíblia Sagrada. Um abraço também para minha mãe, Malice, mulher guerreira, meu porto seguro, amo todos vocês. Amados irmãos, a palavra vai nos dizer, Provérbios capítulo 13 e 24, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Em consonância com o Salmo de número 128, a Bíblia vai nos dizer o seguinte no Salmo da Família. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Qual é o produto da oliveira? A azeitona. Que tem como beneficiamento primário o azeite da oliva. Que era um produto caríssimo. Uma iguaria para aqueles dias. E ainda para os nossos dias. Então a palavra está nos dizendo o quê? Quando o pai entende a função sacerdotal que ele tem com a esposa e com os filhos, além de abençoar a esposa e os filhos, essa semeadura volta para ele. Porque a Bíblia compara os filhos de um pai sacerdote a uma oliveira, a uma planta nobre que tem como resultado e produto o tão caro e estimado o azeite de oliva. Então, pai, invista nos seus filhos. Invista a disciplina. Invista a educação. Invista bons valores. A escola tem a função de escolarizar. Mas a função de educar é sua. Não é da igreja. Não é da polícia. Não é do juiz de direito. A função primária, a Constituição vai dizer que a família ela é, ela tem como obrigação o Estado tem uma certa tutela sobre a família. Artigo 226 da Constituição Federal. Mas a responsabilidade de educação, promoção, provisão e cuidado está realmente com os pais. Cuide de seus filhos, cuide da sua esposa, porque aí começa o seu e o meu ministério. Ponto de número 2. O cuidado dos pais com os filhos. Ponto 1. Cultivando o ensino da palavra de Deus. João Gabriel Ramos. Existem diversas responsabilidades para os pais. E uma das maiores dela é a de cultivar o ensino da palavra de Deus em família. Nós vemos em Deuteronômio no capítulo 6 o exemplo dos hebreus. Os hebreus foram extremamente bem-sucedidos ao tornar a religião parte integral da vida. O motivo do sucesso foi a combinação entre a educação religiosa e uma prática de vida. Observe o verso de número 7 do capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Nesse versículo está a chave para que seus filhos venham aprender a amar a palavra e amar a Deus. Se você deseja que os seus filhos sigam a Jesus é preciso que o Senhor se torne presente em suas experiências diárias. Não é somente no ambiente do templo. Na escola bíblica dominical que os seus filhos devem aprender a palavra é preciso um ensino mais aprofundado um ensino diário uma experiência diária para que o seu filho venha seguir a Jesus. O Senhor enfatizou a importância dos pais ensinarem a palavra aos filhos. As verdades eternas são aprendidas de formas mais eficientes em uma casa onde há amor e temor a Deus. O ensino da palavra para os filhos é um princípio bíblico e nós temos que entender isso. Deuteronômio 6 versículo 4 Mas isso não para que isso vai ser repetido no versículo 18 e 19 do capítulo 11 Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e atais por sinal na vossa mão para que estejam por testeiras entre os vossos olhos e ensinais aos vossos filhos falando delas assentado em tua cama e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Eu quero chamar a tua atenção para a expressão assentado em tua cama porque vai trazer para nós o sentido ali da pessoalidade da questão familiar ali da casa você vai ensiná-lo assentado a tua cama nos dá a ideia de lar, de casa de uma família que está em comunhão isso aqui é maravilhoso e é um princípio bíblico o Senhor institui a Páscoa e vai dizer seus filhos perguntarão por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão comendo ervas armadas? Por que vocês estão seguindo essa tradição? Naquele dia você vai lembrar para eles nós estávamos no Egito mas o Senhor ele enviou da espraga ele nos libertou por isso hoje estamos aqui era passar para os filhos vocês não estavam lá mas eu estava eu vi continuem firmes no caminho seguindo a esse Deus é uma responsabilidade dos pais ensinarem para os filhos o temor ao Senhor e os filhos devem de coração aberto ouvir a palavra dos pais e temer ao Senhor de todo o coração como disse anteriormente e digo de novo o segredo para uma família bem sucedida é ter como pilar como base a palavra de Deus queridos o clássico da pedagogia cristã bíblica está em provérbios 22.6 instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele o texto o texto bíblico nos traz a ideia de mentoria na verdade o que o escritor sagrado está estimulando os pais é serem mentores de seus filhos e mais do que uma mentoria teórica e demagoga ele estabelece critérios muito claros e balizas muito bem estabelecidas você vai instruir de que jeito não é falando é instruir fazendo porque ele diz instrui o menino no caminho que ele deve andar ou seja você vai ensinar ele a andar no caminho que você está andando junto então ele está falando aqui do conceito de legitimidade não é faz o que eu penso faz o que eu digo esquece o que você sabe o pai ele vai instruir o menino a criança a luz de provérbios 22.6 com gestos com práticas diárias sendo verdadeiramente um rabino um mestre um mentor uma expressão moderna um coach um técnico para o seu filho ou seja o menino vai replicar e reproduzir aquilo que ele vê o seu pai fazendo então meu amado e querido irmão a primazia do seu ministério é a educação dos seus filhos e eu vou dizer uma palavra aqui pesada mas é bíblica se você não for capaz de convencer os seus próprios filhos a seguir o caminho que você acredita ser o certo provavelmente você não conseguirá convencer mais ninguém sabe o que me assusta meu Gabriel Felipe e meu Gabriel Ramos na condição de advogado às vezes eu vou visitar alguns clientes em presídios sabe quem que eu encontro lá os pais crentes indo visitar os seus filhos e eu me pergunto quem errou será que a igreja errou será que os pais erraram será que a culpa é exclusiva do menino que não quis ouvir a mãe que não quis ouvir o pai certo é que a bíblia nos traz uma promessa nesse texto o pai que instrui o menino no caminho verá ele envelhecer e não se desviar dele então que nós venhamos fazer essa reflexão enquanto igreja por que que as nossas irmãs de ciclo de oração porque eu não vejo muito pai visitando o filho preso vejo mais as mães por que que as nossas irmãs de ciclo de oração estão indo visitar os filhos presos meninos que foram criados na igreja fizeram parte do acordeirinho de Cristo no nosso caso né fizeram parte do Shekinah que aos adolescentes fizeram parte do El Shaddai e hoje estão presos estão lá custodiados em penitenciárias sendo autores ou acusados de cometerem tantos crimes meus irmãos às vezes nós super valorizamos o dimensional o orar em línguas o rodar o sapatear em sentir a presença de Deus e nos esquecemos e pecamos no básico qual seja na educação então por isso meu pastor invista na sua escola dominical invista no seu culto de doutrina porque somente na educação em que nós conseguiremos fazer uma geração atual melhor do que aquela que está passando infelizmente estou me alongando um pouco com isso aqui mas me pergunta de dizer algo infelizmente nós temos hoje a geração de hoje dos nossos filhos tem um QI inferior a nossa geração é a primeira vez que isso acontece do ponto de vista demográfico os filhos sempre ultrapassavam seus pais no grau de intelectualidade e capacidade de realizar e fazer mas a geração de hoje tem um QI e uma capacidade intelectual inferior a de seus pais ou seja parece que a nossa geração está pecando na eficiência de educar e de ensinar os seus filhos ponto 2 prioridade da vida familiar meu Gabriel Ramos a nossa família é o maior patrimônio a nossa maior riqueza onde nós vamos exercer em primeiro lugar o nosso ministério antes de eu ser um obreiro na casa do Senhor é preciso liderar a minha casa e ter um relacionamento saudável entre eu e minha esposa a família deve ser prioridade em primeiro lugar está o nosso relacionamento com Deus segundo lugar a família em terceiro lugar as nossas atividades no ambiente religioso e no trabalho portanto é interessante analisarmos que as nossas atividades no ambiente religioso podem ser substituídas por outras pessoas no ambiente de trabalho da mesma forma outras pessoas podem te substituir mas no ambiente familiar você é insubstituível no ambiente familiar não tem como substituir um pai não tem como substituir uma mãe então meu irmão seja exemplo dê prioridade a sua família porque em outro lugar qualquer pessoa pode te substituir nós vemos que Paulo ele traz um conselho ao jovem Timóteo na primeira epístola a Timóteo capítulo de número 3 ele vai dizer que a liderança espiritual deve se iniciar em casa se o homem não está disposto a cuidar a disciplinar e ensinar a seus filhos ele não está qualificado para liderar a igreja de Cristo não permita que as suas atividades voluntárias diminuam as suas responsabilidades familiares nós sabemos que como já foi dito a prioridade é a família e antes do obreiro ser aprovado para exercer seu trabalho em igreja ele deve demonstrar os frutos disso na sua casa ele precisa ser fiel ter a sua casa ali em sujeição uma família abençoada na presença do Senhor e aí nós começamos a refletir o seguinte do que adianta eu ir para a igreja pregar cantar tocar o fogo descer do céu mas quando eu chego em casa eu tenho um lar totalmente desunido sem a presença de Deus sem a comunhão do Senhor um lar onde a palavra do Senhor não é o centro o que adianta eu gastar o meu tempo pregando nos altares fazendo e acontecendo como se diz por aí mas dentro da minha casa o Senhor não agir o Senhor não operar e aí a culpa é do Senhor não de forma nenhuma porque como nós já dissemos as promessas de Deus para o servo fiel que está aos pés do Senhor cuida da sua família lida com a sua família de acordo com aquilo que a Bíblia diz tem promessas de bênçãos a culpa não é do Senhor muitas das vezes nós enquanto servos de Deus enquanto seres humanos falhamos nas nossas responsabilidades com a nossa família e aí nós vemos um cenário muitas das vezes desastroso mas o Senhor nesta aula nos relembra e nos atesta que devemos ter responsabilidade com nossas famílias estou dizendo aqui ainda não sou casado em breve serei mas eu sei o que a Bíblia diz e a Bíblia diz que nós enquanto servos do Senhor precisamos priorizar as nossas famílias o que adianta como disse mais uma vez na igreja está tudo bem mas quantas das vezes nós fizemos um culto doméstico com nossa família quantas das vezes nós paramos em família para refletir a palavra do Senhor quantas das vezes nós focamos muito fora e esquecemos que dentro temos uma família amados o comentarista ele aborda a questão ministerial e é muito importante mesmo o obreiro precisa seguir o conselho de Davi e a Salomão antes de qualquer coisa Davi disse para a Salomão olha Salomão você precisa ser homem e tem muito menino no ministério e eu não estou falando aqui de idade estou aqui diante de dois jovens que são hábeis obreiros eu não estou falando aqui de idade etária estou falando aqui de idade intelectual e de amadurecimento o servo de Eliseu era um homem com mais de 40 anos e a Bíblia chama ele de moço por quê? porque a sua maturidade era de um menino então obreiro você tem que ser homem homem para pagar os seus boletos e assumir as suas responsabilidades o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim convém que o obreiro que o bispo seja irrepreensível e o que é ser irrepreensível? a primeira qualidade que ele diz marido de uma sua mulher então assim eu sei que existem casos específicos e o assunto é polêmico mas eu vejo com bastante ressalva como um pastor e um obreiro vai exercer o ministério divorciado vejo com bastante ressalva existem casos específicos em que obreiros são abandonados por suas esposas são traídos pelas suas esposas e há toda uma legitimidade para a continuidade do exercício do ministério pastoral mas o divórcio como temos visto hoje por banalidades e pastores que não respeitam as suas mulheres traem a sua mulher ele perde a qualidade de irrepreensível para o santo ministério então meu caro chamado irmão candidato ao santo ministério o dia que você aceita ser obreiro você impõe-se ou se impõe sobre si essa responsabilidade se você deseja o santo ministério você está abrindo mão de uma série de liberdades que você tem enquanto obreiro porque você tem que ser irrepreensível então existem caminhos que não tem volta você quer ser obreiro? então você vai ser casado com uma mesma mulher o resto da sua vida e se você cair na desgraça do adultério você vai perder a condição de irrepreensível e isso é muito sério porque tem gente fazendo carinha de vítima e ele é o góis e nós precisamos apertar esse parafuso porque ser pastor em muitos aspectos no Brasil está se tornando sinônimo de gente sem vergonha e nós precisamos entender que o matrimônio é o nosso ministério o meu ministério principal como eu não tenho filhos irmão Gabriel Ramos, Gabriel e Felipe é fazer a irmã Bruna feliz e cuidar dela depois vem as outras coisas na igreja mas esse é o ministério se eu trair a confiança da minha esposa seja no adultério seja em outra coisa eu perdi a minha condição de irrepreensível ah, mas a convenção me aceita divorciado ah, a convenção me aceita a condição de adúltero mas você não deveria se aceitar se você trair a sua esposa ou trair a sua esposa você deveria ter a vergonha na cara de pegar sua credencial e entregar porque o nosso ministério é cuidar da nossa família cuidar da nossa mulher e o apóstolo Paulo arrocha mais ele vai dizer que além de cuidar da esposa tem que governar a própria casa e proteger os seus filhos nós somos o leão de chacra você vai se casar ele já se casou Gabriel, quando você se casa com a humanizama a responsabilidade de proteger promover e prover será sua você será o leão de chacra da sua casa o Gabriel é o leão de chacra da casa dele e eu sou o leão de chacra da minha casa nós somos o protetor da nossa casa os protetores da nossa casa e se nós entendermos o ministério assim com toda certeza nós teremos uma igreja saudável e uma igreja que tenha como proclamar o evangelho sem ressalvas ponto número 3 disciplina e estímulo aos filhos irmão Gabriel Felipe Gabriel Ramos estou invertendo de novo a disciplina ela deve ser baseada no amor e carinho Deus como nosso pai ele nos corrige porque nos ama da mesma forma o nosso pai terreno a nossa mãe terreno nos corrige porque há amor há uma responsabilidade há um carinho e além da correção em palavras do ensino utilizado em palavras os filhos seguirão os passos do pai porque o maior exemplo para um filho para uma filha deve ser os pais eu graças a Deus tenho um ótimo exemplo na minha família o meu pai é um grande exemplo para mim uma referência ministerial da mesma forma a minha mãe um exemplo de mulher de oração para mim então os filhos devem se espelhar nos pais então você que é pai você tem uma grande responsabilidade você é exemplo para os seus filhos os filhos devem ser tratados com cuidado eles precisam de uma disciplina firme administrada com amor o ato de disciplinar deve ser influenciado pelo amor ao seu filho porque se você vê o seu filho no erro não importa a idade se você vê o seu filho no erro e não o corrige está faltando amor em seu coração e essa disciplina não vai provocar consensuras ridicularizações e jamais destrua o respeito próprio deles de forma que os deixe de tentar fazer as coisas corretamente se por um lado existe a disciplina não pode faltar em um ambiente familiar o respeito o carinho o afago e os elogios vamos Gabriel Felipe nessa questão o previtor Gabriel já disse muito bem e nós temos aqui dois problemas ou dois extremos umas vezes que é duro demais e muito arrochado como a palavra que você usou anteriormente e o outro que é muito desleixado e que deixa demais libera demais e aí nós temos um problema a Bíblia nos instrui em todo o tempo ter tudo com o controle na medida certa com a instrução de quem? do Espírito Santo eu sei que hoje nós temos toda uma problemática sendo levantada nesse respeito mas provérbios capítulo 23 versículo 13 e 14 não retires a disciplina da criança porque furtigando-a com a com a vara nem por isso morrerá tu a fortigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno aqui a gente está falando de disciplina o sábio está falando é melhor você disciplinar e corrigir quando necessário do que às vezes perder aquela alma para o inferno e aí tem gente também que se aproveita disso para querer espancar o menino isso também não está certo de maneira alguma isso não pode a gente precisa ter esses dois lados que o presbítero Gabriel bem falou a disciplina e a correção a bíblia vai dizer que o senhor corrige aquele a quem ama e o pai também da mesma forma corrige o filho porque eu amo e quero viver bem mas também não pode ser aquele carrasco que quer bater e quer corrigir seu filho de qualquer custa de qualquer modo a toda maneira não precisamos ter o equilíbrio a correção mas também o amor o cuidado e a proteção eu falo que o nosso maior exemplo para tudo é o senhor o senhor nos corrige quando é necessário mas ele também é o senhor que derrama do seu bálsamo que nos cura que nos protege e nos dá segurança a todo mundo amados irmãos o pai ele precisa ser a figura de autoridade dentro da sua casa porque quem representa Deus dentro de casa não é a mulher quem representa Deus dentro de casa é o homem e aqui não há nenhum machismo nem sexismo é a maneira como a escritura sagrada nos promove nos apresenta a pedagogia cristã tanto é que Deus é comparado a pai é um teólogo aí desviado falando da Deus mãe mas nós não temos isso na Bíblia o nosso Deus é comparado a um pai tanto é que Jesus introduz no prefácio da oração dominical ele diz pai nosso então o pai é a equivalência da figura de Deus dentro de casa Jacó pode orar e dizer Deus de meu pai Abraão e você meu irmão obreiro da casa do senhor o seu filho pode dizer eu posso dizer Deus do meu pai Vanderli porque ele conseguiu me catequizar me evangelizar me ganhar para Jesus porque filho de crente não é necessariamente crente você tem que ganhar os seus filhos para Jesus você precisa compreender isso e compreender ainda que a responsabilidade da educação é sua é sua Colossenses 3.20 vós filhos obedecem em tudo vossos pais ou seja é o pai que tem que orientar o filho e triste é quando o pai não educa aí o pai não educa o menino chega na igreja e não respeita a liturgia do culto o diácono tem que corrigir e tem pai que fica bravo com o diácono aí o diácono não dá conta às vezes o pastor local não dá conta mas a polícia militar dá conta a polícia militar dá conta o juiz de direito dá conta porque quando dá errado dentro de casa fora de casa não chega mais cedo ou mais tarde tem que dar certo a educação ela é participativa mas ela tem que ser impositiva você não pode confiar na maturidade de um menino de 10 anos de 8 anos de 5 anos tem famílias que o controle remoto da televisão fica na mão do menino de 4 anos ele que manda no controle remoto manda no celular do pai oh meu filho Deus não te chamou para ser um bananão Deus te chamou para ser um servo de Deus toma posse dessa autoridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo você precisa encontrar nesse gradiente um equilíbrio de não ser um carrasco e praticar violência porque aí o estatuto da criança e do adolescente pode te pegar e você pode cometer algum tipo de crime de violência emocional ou física mas você também não pode ser um libertino de permitir que os seus filhos pratiquem até mesmo relação sexual dentro da sua própria casa então meu irmão a autoridade a disciplina e o controle da sua casa e da sua família cabe a você e a sua esposa a mulher cabe a edificação do lar e ao homem cabe a representação da figura de Deus você é o representante da autoridade de Deus dentro da sua casa e cabe a você prover promover e proteger a sua casa irmão Gabriel Ramos tópico de número 3 ponto de número 1 bênçãos bênçãos da posteridade a maior vitória para os pais não é formar os filhos em uma bela faculdade não é dar presentes caros para um filho a maior vitória para um pai para uma mãe é estabelecer uma boa educação no ambiente familiar e também introduzir esse menino no caminho ensinando no caminho a maior vitória para um pai é ter ao seu lado neste caminho o seu filho e nós vemos que a Bíblia Sagrada traz para nós diversas bênçãos para os filhos ou seja pai não seja egoísta em não ensinar no caminho as verdades do evangelho para o seu filho para que quando ele crescer de maneira nenhuma venha se desviar deles porque existem diversas bênçãos na Bíblia Sagrada em Isaías nós vemos a promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel o profeta vai dizer que os vossos filhos profetizarão em Atos dos Apóstolos o apóstolo Pedro vai dizer que a promessa diz a respeito a vós a vossos filhos a promessa não é somente para você pai a promessa também alcança o seu filho que está vivendo em obediência existem promessas de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da verdadeira presença de Deus graças a Deus vamos nos ater o que nós vemos no livro de Gênesis o Senhor acha Noé justo faz um conserto uma aliança com ele mas não era só para ele foi para a arca ele e sua família para Abraão o Senhor faz uma aliança com Abraão um conserto com Abraão mas era só para Abraão não em ti serão benditas a tua família mas também todas as famílias da terra as bênçãos do Senhor não se restrigem apenas a nós mas também a nós e as nossas famílias e nós vamos ver que nossos pais na fé lutavam por isso e a promessa de Deus era essa para ele e para os nossos filhos então pais instruam seus filhos para que eles vivam a promessa e nós precisamos viver tudo isso queridos irmãos bênçãos para a posteridade felicidade é o pai ganhar o filho para Jesus e reproduzir no filho aquilo que ele aprendeu quando eu fui separado a Santo Ministério lá estava meu pai estava minha mãe poucos dias agora os meninos também foram separados estavam lá os seus pais estavam lá as suas mães então isto é maravilhoso isso é maravilhoso é você ver a bênção de Deus nós não acreditamos em maldição hereditária mas vamos aqui criar um conceito informal de bênção hereditária você foi abençoado seu filho será abençoado seus netos serão abençoados porque é isso que Pedro está verbalizando em Atos 2.39 então a bênção de Deus é para nós e para os nossos filhos mas para isso nós precisamos entrar no caminho da obediência e entender que assim como está escrito em Êxodo 3.15 diga para eles que o Deus de Abraão Isaac e Jacó foi quem te enviou para libertar que Deus que o Senhor possa que nós podemos abrir os nossos lábios e dizer o Deus do meu avô o Deus do meu pai e o meu Deus que o meu pai possa dizer o meu Deus Deus do meu filho Deus do meu neto que nós possamos dizer o Deus do meu pai o meu Deus e o Deus do meu filho que nós venhamos ter a nossa família marcada pela presença de Deus e queimada pelo fogo pentecostal em nome de Jesus ponto do número 2 família lugar onde os filhos devem ser abençoados Mão Gabriel Ramos e eu faço uma pergunta para você por que os pais devem abençoar os filhos os pais devem abençoar os filhos porque eles são os primeiros mensageiros de Deus na vida dos filhos sobre os quais tem o poder de atrair as dádivas de Deus a escritura nos assegura que a benção dos pais é algo eficaz e real isto é um meio que Deus escolheu para agraciar os filhos Deus quis outorgar aos pais o direito e o poder de fazer a sua benção chegar aos seus filhos nós vemos que às vezes em um momento de ira o pai profere palavras de maldição contra os filhos não faça isso mesmo que você esteja irado profetiza a benção para a vida dos seus filhos e que no ambiente familiar haja harmonia para que os filhos também possam expressar os seus sentimentos muitas das vezes os filhos tem medo de expressar os sentimentos para os pais ou seja pai mãe não seja carrasco seja amigo do seu filho para que ele possa se abrir para você é melhor ele se abrir para você do que abrir para o mundo lá fora Gabriel Felipe família lugar onde os filhos devem ser abençoados na aula passada nós falamos sobre a benção sacerdotal número 6 24 ao 26 o senhor te abençoa e te guarde o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz nós sabemos que nós temos por tradição apresentar os filhos quando eles nascem leva para a apresentação o pastor ou quem fizer a apresentação ministra a benção mas será que o pai pode voltar para casa e falar meu filho já está abençoado está tudo certo e ficar para sempre assim não quantas das vezes você virou para o seu filho e falou o senhor te abençoe meu filho o senhor te guarde meu filho quantas das vezes você intercedeu orou pelos seus filhos filhos quantas das vezes você dobrou seus joelhos em favor dos seus pais nós precisamos saber que nossa família é um lugar de bênção mas para isso nós precisamos buscar as bênçãos do senhor ore pelos seus filhos pais abençoe os seus filhos filhos orem pelos seus pais e sigam honrem eles porque isso é mandamento do céu Deuteronômio 6 6 e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração aí ele diz não coloca elas só no coração não essas palavras você vai ensinar os seus filhos você vai falar delas para eles assentando em sua casa e andando pelo caminho e deitando faz o seguinte coloca ela nas mãos amarra nos bracinhos deles partes da bíblia coloca entre os olhos façam quadros pendure na parede versículos dessa palavra porque esse menino ele vai crescer dentro do ambiente profético e ele vai absorver essa realidade bíblica e ele vai ser uma bênção não tem como dar errado pelo amor de Deus a receita está aqui está dando errado porque a gente não está recebendo a gente não está cumprindo não está fazendo a receita está nos ensinando meus amados irmãos então nós devemos abençoar os nossos filhos abençoar os nossos filhos o menino vai lá faz tira uma nota ruim na prova você pega a prova e fala assim ô menino mas tu é burro olha a comparação que você está fazendo para esse menino às vezes o seu filho não é bom aluno mas ele é bom nos esportes então foque nos potenciais do seu filho e trabalhe as deficiências mas abençoe estenda a mão coloque palavra de bênção tem um trabalho nas igrejas que eu acho muito bonito que são mães de joelhos filhos de pé todo filho bem sucedido no contexto da igreja tem uma mãe que ora por ele e tem diferença filhos que tem mães que oram são diferentes são diferentes no trabalho são diferentes na escola porque a oração os efeitos da oração chega primeiro então abençoe pai abençoe mãe e seus filhos porque esta é a vontade de Deus para nossa vida pais que protegem seus filhos irmão Gabriel Ramos nos dias atuais é preciso um cuidado especial para com os filhos porque nós vemos que satanás ele tem trabalhado desde do primário até a juventude trazendo ideologias demonícas para distorcer e detupar o conceito de fé da verdadeira fé em Cristo é preciso de um cuidado físico emocional e espiritual em cada fase da vida os filhos vão exigir algo dos pais quando são crianças exigem proteção física espiritual e emocional quando são adolescentes precisam de direcionamento quando são jovens precisam de conselhos e de instruções cuide zele ame o seu maior patrimônio que é a sua família a sua esposa e seus filhos irmão Gabriel Felipe nós sabemos e já citamos aqui todas as responsabilidades dos pais dos filhos e se você pai quer que seu filho ame ao senhor seja um exemplo na sociedade você deve também amar ao senhor salmo 127 se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono a palavra de Deus nós devemos dizer que em vão nós fazemos as coisas se o princípio e se a base não for o nosso Deus pai filho nós todos nós temos responsabilidades e que nossa fé e que nossas atitudes estejam baseadas na pessoa do nosso Deus porque ele certamente nos guiará a fazer o melhor Mateus 10,16 portanto sejam prudentes como as serpentes simples como a pomba mas prudentes como as serpentes seja prudente meu irmão seja prudente meu irmão e aqui eu quero falar para homens especificamente seja prudente tem homem levando para dentro da casa dele o cara que quer namorar a mulher dele tem homem trazendo para dentro da intimidade da família dele o abusador do filho dele o abusador da filha dele e quem tem que ter esse olhar entre aspas malicioso de enxergar a pessoa e de ler o indivíduo é você meu irmão você é o protetor da sua casa você tem que proteger a sua mulher desse tipo de gente você tem que proteger os seus filhos desse tipo de gente esse papel cabe a mim cabe a você dentre as armas que o apóstolo Paulo elenca em Efésios capítulo número 6 ele diz que nós temos que ter o escudo da fé e com ele nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno o inimigo vai lançar sobre a sua família e sobre a sua casa flechas inflamadas com fogo e é você que tem que colocar o escudo para proteger é você que tem que ter essa malícia é você que tem que ter essa malícia então olhe ore e vigie seja prudente proteja sua esposa proteja sua esposa e proteja seus filhos porque não adianta nada ser um gigante no púlpito e um negligente dentro de casa então a função de vigiar e aqui eu estou falando de vigiar mesmo o telefone do seu filho e da sua filha é seu é seu a responsabilidade de suprir e manter emocionalmente e fisicamente a sua esposa é sua então em nome de Jesus que você receba essa autoridade e assuma essa responsabilidade para a glória de Deus para concluirmos irmão Gabriel Ramos é preciso buscar a direção de Deus na criação de nossos filhos ame cuide invista tempo em seus filhos seja o maior exemplo seja a maior referência para os seus filhos e para finalizar uma frase que me marcou para estar na lembrança de seus filhos amanhã você tem que estar na vida deles hoje que Deus os abençoe irmão Gabriel Felipe em que vivo hoje primeiramente eu agradeço ao Senhor e também agradeço aos meus pais meu pai que sempre esteve envolvido com as coisas da igreja sempre me apoiou minha mãe que sempre estava envolvido com as pregações e cuidando das crianças e ela sempre diz uma frase que até outra pessoa que cita a tia Joane Bentes que diz que o coração da criança é de quem chega primeiro pais cuidem do coração das vossas crianças filhos cuidem do coração atentem para a voz do Senhor porque isso é fundamental Deus abençoe meus amados concluímos a aula dizendo o seguinte marido foca suas energias no relacionamento com a sua esposa tenha um bom casamento porque assim juntos vocês poderão propiciar aos seus filhos uma boa educação espiritual e cívica que Deus possa abençoar a sua casa abençoar a sua família em nome de Jesus amém Amém Amém